Quinta, hoje eu te faço um pedido, deixa eu te fazer um pedido, aproveita cada segundo do seu dia ao máximo, esse é o seu bom dia a dia, não importa se é terça, se é sábado, se é quinta, se sextou, como a gente brinca ou não, o que importa mesmo é que estamos vivos, vamos aproveitar a plenitude da vida, esquece tudo o que passou, deixa fluir o que ainda vem, viva a cada instante como se fosse o mais importante, e é, o momento mais importante da sua existência é agora, 8h34. Não deixa que esse momento, 8h34, te escape por entre dedos e reclamações, agarra a vida com garra, com determinação, sem medo e seja feliz, é isso, bom dia a dia, bom dia gente boa, bom dia quinta, este é o poder da palavra.